Muita gente vai lembrar da Cristal Blumenau, que teve falência agora decretada não faz muito tempo, foi no início de 2022. Vai a leilão, deve ir a leilão em breve, nas décadas de 70 e 80, essa marca que impulsionou o turismo de compras aqui em Blumenau, deve ter um novo dono. O prédio está abandonado, as instalações, a fábrica abandonada na rua 2 de setembro, na Itopava Norte, um pouco antes da rodoviária, quem vai no sentido bairro, quem vai do bairro para o centro, depois da região da rodoviária. Vamos acompanhar a reportagem do Moisés Tuker aqui na tela, balance aí para mim. É difícil olhar para as ruínas e imaginar que um dia o local foi sede de uma das maiores e mais importantes fábricas de peças de cristais de Blumenau e região. No auge da produção, nos anos de 1980, cerca de 150 funcionários usavam a habilidade do trabalho artesanal e ajudavam a impulsionar o turismo de compras na cidade. Porém, com a chegada ao país de copos e taças de vidro mais baratos, a história começou a tomar um rumo diferente. O alto custo da produção de peças de cristal e a elevada carga tributária pesaram contra. A crise se agravou no ano de 2018, quando a empresa não conseguia pagar em dia o salário dos funcionários. Na época, uma nova diretoria tentou recuperar o negócio. Naquele mesmo ano, o pedido de falência foi formalizado junto ao Poder Judiciário. A Cristal Blumenau teve falência decretada no início de 2022. Por questões de inadimplência, acabaram pedindo a falência da empresa. O que se verificava à época, existiam títulos que não haviam lastros, haviam sido descontados e as mercadorias não haviam sido entregues ainda. Então, havia esse descompasso em relação ao que eles negociavam de títulos e ao que eles efetivamente entregavam. E o fundo, observando que não teria mais condições de recuperar aqueles valores, entrou com pedido de falência dentro das regras da Lei 11.101. Com o encerramento das atividades, restaram os bens, que devem ser vendidos por meio de leilão para pagamento de dívidas, que alcançam a marca de R$ 180 milhões. A marca Cristal Blumenau também deve ir a leilão. Um laudo entregue à Justiça avaliou que hoje a grife vale R$ 980 mil. De acordo com o advogado, a prioridade é quitar as ações trabalhistas, que somam cerca de R$ 5 milhões e R$ 500 mil. Os valores, os ativos que nós conseguimos localizar foram apenas imóveis, a marca e três veículos, sendo que os veículos não foram localizados, apenas foram identificados dentro do sistema do DETRAN de Santa Catarina. Dentro desses imóveis que foram levantados, nós temos um valor aproximado de R$ 7 milhões que podem ser convertidos e podem ser utilizados especialmente para quitar os credores trabalhistas. Mas a marca também é uma marca que eu entendo que tem uma relevância ímpar dentro do cenário de cristais. A empresa que puder adquiri-la, com certeza, agregará o seu ativo, uma marca valiosa, que teve uma história muito bonita dentro desse segmento econômico. E isso, com certeza, vai poder trazer frutos para quem puder adquiri-la. A expectativa é de que o leilão aconteça em breve, já que alguns empresários do setor da construção civil demonstram interesse nos imóveis. Nós buscamos um leilão um pouco diferenciado, uma venda direta, por intermédio de leiloeiro, onde a gente busca aproximar mais o valor que vai ser realizado o ativo ao valor de mercado, ou seja, beneficiando os credores que constam na lista e que podem ser efetivamente pagos. Hoje, nós observamos que pela lista, o que mais nós conseguimos beneficiar são os credores trabalhistas. Então, se esses já estiverem satisfeitos, eu acho que o trabalho já estaria muito bem realizado.